Música Olá, este é o Panorama IPEA. Segundo os dados do último censo, no Brasil há cerca de 400 mil catadores de materiais recicláveis. São trabalhadores na faixa dos 40 anos, com renda média de R$ 570,00, baixa escolaridade e, em sua maioria, pretos e pardos. E, por meio das associações em cooperativas, eles vêm se formalizando no mercado e deixando de ser invisíveis para a sociedade. A gente não existia para a sociedade. Era uma coisa assim muito... Eu até lembro, quando eu era pequena, tinha a figura do homem do saco. A mamãe falava, corre para dentro que lá vem o velho do saco. Corre lá para dentro que vem o homem do saco. Depois que eu descobri, quando eu andava com o saco nas costas, eu falei, ah, eu era a pessoa do saco, então... Eu era o catador, a figura do catador. Era bem marginalizada. Eu descobri isso, falei, meu Deus, eu sou a mulher do saco. Então houve uma humanização, né? Muito grande. Esses catadores são os principais responsáveis pela reciclagem dos resíduos sólidos no Brasil. Eles passam por um processo intenso de formalização por meio de cooperativas. Nos últimos anos, o debate em torno do consumo consciente dos resíduos produzidos tem incentivado a discussão sobre o destino desses resíduos, bem como a necessidade de fortalecimento e apoio às cooperativas. O país gera por dia cerca de 200 mil toneladas de lixo. Desse montante, cerca de 174 mil são coletadas para reciclagem, sendo que apenas 30% desse total é de fato reciclável. Caso todo resíduo reciclável que é encaminhado para aterros e lixões nas cidades brasileiras fosse reciclado, o Brasil ganharia cerca de 8 bilhões de reais por ano. E para conversar sobre a situação social dos catadores de materiais recicláveis, recebemos Fernanda Lira Góes, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, e Gilberto Carvalho, presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, o SESI. Bom, bem-vindos, bem-vindo Fernanda, bem-vindo Gilberto. Fernanda, o IPEA acabou de lançar um livro sobre o tema, Catadores de Materiais Recicláveis, um Encontro Nacional. Você é uma das organizadoras desse livro, né? Queria então que você falasse um pouco sobre como foi a construção desse livro, esse processo de construção, que contou também com a participação de catadores, não é isso? João, o livro é uma iniciativa muito interessante, porque ele vem a partir de um encontro nacional, que foi o primeiro encontro nacional entre catadores de materiais recicláveis, entre gestores do governo federal, gestores dos municípios e estados, entre a academia que pesquisa a questão dos catadores, entre as incubadoras, e também o pessoal da iniciativa privada, que trabalha com a questão de catador de material reciclável, da reciclagem, enfim, de toda essa cadeia de reciclagem, que veio desse encontro a partir de debates que nós fizemos com material de experiência individual, de experiência como sujeito dessa realidade, de experiência coletiva entre as cooperativas e associações, e das experiências que vêm do olhar mais técnico da tecnologia, da ciência. Então nós conseguimos juntar toda essa diversidade, não só de formações, de temas, de pessoas, mas também diversidade regional. O livro tem trabalhos de diversas regiões do país, e o livro tem trabalhos que vêm do próprio catador para escrever. É um dos poucos momentos, eu diria que um dos únicos, que o IP assenta com quem é sujeito da política pública e escuta essa demanda, e aí a gente se propõe não apenas a executar a política, avaliar a política, observar a política, mas a criar a política a partir desse olhar. Perfeito. Mano Gilberto, como é que o governo se relaciona hoje com o movimento nacional de catadores de materiais recicláveis? João, eu queria primeiro agradecer muito essa iniciativa do IPEA em promover essa nossa conversa, e eu estou muito encantado, não posso deixar de falar do lançamento do livro, onde a Fernanda é uma das organizadoras, juntamente com a Bruna, porque é a primeira vez que a gente consegue consolidar e registrar de maneira mais adequada, digamos, essa longa e riquíssima experiência. Na verdade, João, os catadores, assim como os moradores de rua e vários outros segmentos da sociedade brasileira, fazem parte daquele grupo de cidadãos que a exclusão foi tremendamente radical com eles, os colocou numa situação de absolutamente invisibilidade. A sociedade, viraram paisagem urbana, a sociedade não se dava conta nunca da existência, da dor, do drama, mas também do papel importante, do potencial que essa gente tinha. E foi a partir de esforços de muitos funcionários públicos, mas com uma iluminação muito grande do presidente Lula, que lá atrás a gente conseguiu organizar, pela primeira vez, um encontro do presidente com um grupo de moradores de rua e de catadores lá em São Paulo, o que tornou-se depois uma espécie de tradição todo ano, o presidente vai lá para celebrar o Natal. E a partir daquele encontro, eu diria afetivo, surgiu então a decisão política de estimular a organização dessa gente para que eles não fossem mais os coitadinhos, os invisíveis, mas que passassem a ter um papel na sociedade. A resposta, eu sempre digo, foi o melhor investimento, o melhor custo-benefício que eu já vi na minha vida, porque foi pouco investimento e um resultado extraordinário, porque eles responderam muito rapidamente, criaram um sem número de cooperativas pelo país, afirmaram a profissão de catador e deram uma contribuição, que depois podemos falar melhor, mas fundamental, uma contribuição fundamental em toda a nossa política de resíduos sólidos e, portanto, em toda essa questão atualíssima, que é a questão ambiental e a questão do tratamento dos resíduos sólidos gerados pela nossa sociedade. É claro, tudo isso está interligado. Agora, Fernanda, antigamente os catadores eram muito vinculados a moradores de rua. De uns anos para cá, na sua opinião, o que mudou, que deu mais visibilidade, um tratamento melhor a esses profissionais? Então, João, ainda há hoje no Brasil uma interseccionalidade, ou seja, uma relação entre catador de material reciclável e população de rua, população em situação de rua. O que existe é o seguinte, quando a pessoa está em situação de rua e ela não tem acesso a nenhuma das outras políticas sociais que nós temos no Brasil, principalmente pós o governo do presidente Lula, ela vai sobreviver de imediato. O que ela faz? Ela vai catar para comer. Alguns dos catadores conversando comigo, e me emociona muito ainda ter que ouvir isso entre os catadores, falam, eu comecei a catar material porque eu catava comida. Eu assisti um programa essa semana, acho que posso fazer propaganda da televisão NBR e da TV Brasil. Então, assisti um programa em que era um documentário falando de um catador que hoje ele está fazendo o doutorado dele em linguística. E uma das coisas que ele disse foi, no início, antes do programa Bolsa Família, nós brigávamos com cachorro, rato, para comer. Impressionante isso. Eu ouvi isso na televisão, essa semana, num domingo, que foi um domingo histórico, onde a gente estava discutindo se a nossa participação ia relacionada à família ou ao povo. E o que eu vi foi que a participação, infelizmente, relacionada ainda à família, e menos ao povo, me deixou numa situação muito triste, porque eu ainda tenho que hoje lembrar que muita gente começa a catar material porque cata comida no lixo para sobreviver. Então, essa interseccionalidade entre população e situação de rua e catador de material reciclável, infelizmente, é uma realidade. Mas nós temos programas sociais, principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ajudou a fortalecer o catador como indivíduo, mas por meio de cooperativas, como Gilberto falou, associações, cooperativas, ou seja, de forma coletiva, para ocupar esse espaço profissionalmente. Um dos pontos principais dessa política, eu vou fazer, vou levantar a bandeira do trabalho do Gilberto, na época que ele era ministro da Casa Civil, Secretaria-Geral, foi o Cataforte. As edições do programa Cataforte 1, 2 e 3 ajudaram, primeiro, a fortalecer o indivíduo, a dar capacitação, segundo, a dar fortalecimento à cooperativa, para a gente poder avançar no profissionalismo dessas pessoas, porque catar individualmente, a gente tinha um saquinho, você vende um pouquinho. Se você cata mais em quantidade, um galpão, você vende em quantidade direto para a indústria, e você também corta o intermediário. E, por último, acho que é um ponto principal dessa política, foi o fortalecimento em infraestrutura. Não tem como sobreviver no mundo capitalista, hoje, uma sociedade que tem interesse em se manter nessa lógica capitalista, sem infraestrutura. E isso o Cataforte fez, ofereceu caminhão, ofereceu esteira, ofereceu prensa para os catadores. Agora, Gilberto, é preciso também destacar a relevância da política nacional de resíduos sólidos, em todo esse processo. A sua opinião, então, é de que maneira ela impactou o trabalho de reciclagem aqui no Brasil? Olha, na medida em que a política de resíduos sólidos estabeleceu estímulo às prefeituras para que elas fizessem a transição do depósito de lixo nos tradicionais lixões, e começássemos a ter, de um lado, aterro sanitário para os resíduos orgânicos e a coleta seletiva, e ela começou a financiar isso através do próprio BNDES, e fixou-se um prazo, infelizmente, que foi adiado, para que os lixões acabassem no Brasil, fossem encerrados, ela, de fato, deu uma possibilidade. Ela viabilizou que muitas cidades aderissem a esse programa e, de fato, chegássemos a essa... em muitos lugares nós avançamos bastante. E junto com isso, como a Fernanda já destacou, os catadores perceberam que eles não podiam mais ficar dependentes dos velhos intermediários, que em cada favela você ia encontrar, em cada bairro você ia encontrar um galpão onde o cara recolhia o lixo para ele, pagando uma miséria para o catador, depois ele vendia para a indústria. Eles se deram conta que era preciso juntar os fracos, os pequenos, e aí se fortalecer. Aí entrou uma coisa fundamental, quando ela fala do programa Cata Forte, que foi a presença do BNDES. Nós temos que tomar, assim, fazer uma reverência aos funcionários do BNDES. E, João, você não sabe o quanto foi difícil formatar no BNDES um programa dessa natureza. Porque não tem contrapartida, não tem garantia, tudo aquilo que é próprio de um banco, não... Então eu também tenho que render um esforço a essa gente, seja aos catadores, mas também aos funcionários que... Acreditaram na proposta. Acreditaram. Eu lembro que o Diogo Santana, que foi secretário-executivo nosso, quebrou a cabeça para... O Estado brasileiro é feito para atender a elite. Quando se trata de atender esse tipo de gente, é uma dificuldade. Então foi feito esse trabalho, o BNDES conseguiu financiar. E então eu acho que essa junção da política das prefeituras com a das cooperativas, você então soma aí uma energia muito positiva que está permitindo, mais lentamente do que nós sonhávamos, é verdade, esse salto no tratamento dos resíduos em todo o país. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos discutir a importância das cooperativas para possibilitar o acesso dos catadores às novas tecnologias. Fique com a gente. O Panorama IPEA está de volta com a análise da situação dos catadores no Brasil. Assista a matéria sobre como esses trabalhadores se organizam atualmente. Segundo dados do IPEA, 10% dos catadores brasileiros estão organizados em cooperativas, o que facilita o acesso a muitos benefícios, como as tecnologias, por exemplo. Para esses 10%, eles já conseguem exatamente ter um pouco mais de dignidade no trabalho que eles realizam com esses equipamentos, com essas tecnologias. Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos milhares de catadores e catadoras nos lixões, sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual, sem nenhuma atenção adequada que deve ser dada pelos órgãos públicos. Então, isso ainda é um desafio, ainda é um limite que a gente tem que superar. Para o catador da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ribeirão Pires, as novas tecnologias, como o caminhão compactador e a triagem mecanizada, têm facilitado o trabalho. Com os equipamentos que foram doados para nós, as esteiras, caminhões que foram doados pelo governo, prensa, carrinhos motorizados que as cooperativas também ganhou, que ajudou bastante, porque a gente puxa carrinho, tem vezes que chega quase meia tonelada puxando. E tem cidade que é muito morro, então dificulta muito, machuca muito as costas. E com essas novas tecnologias ajudando a gente, então a gente consegue fazer a coleta seletiva mais rápida e sem dor. Bom, Gilberto, o Brasil tem evoluído bastante na questão da reciclagem. A formação das cooperativas, ela tem ajudado nesse avanço? Muito, João. Porque, primeiro, as cooperativas deram força para os catadores na disputa com o poder público em relação às outras empresas, porque nós sabemos que o lixo reciclável passou a ter um valor muito grande. Então, nessa hora também, as empresas, muitas vezes, fazem umas relações um pouco estranhas com o poder público e criam monopólios de área nos setores, digamos, onde o lixo é mais proveitoso, onde o material reciclável, desculpe, é mais proveitoso. Eles querem ceder para essas empresas. Então, primeiro, dê uma força para dizer, não, espera aí, estamos aqui, nós queremos disputar esse mercado e vamos para cima. Isso tem ajudado muito. E, na segunda questão, permitiu, primeiro, que o BNDES pudesse, então, se relacionando com uma personagem jurídica, com uma cooperativa, viabilizar esses investimentos que o menino se referiu agora, que são esses equipamentos. Mas, mais do que isso, o consumo cada vez maior desses equipamentos estimulou a indústria a produzir novos equipamentos, a fazer pesquisa sobre novos equipamentos para o tratamento do resíduo sólido. E eu acho isso extraordinário. Todo ano existe em São Paulo, em outubro, a chamada Expo Catador, onde você, então, vê o lançamento, como se fosse uma feira normal dessas da indústria, onde você vê o lançamento a cada ano de novos materiais, novos equipamentos, novos maquinários que facilitam o trabalho do catador. E, se me permita, uma outra dimensão importante é a da arte, é a da cultura. Porque, também, as cooperativas permitiram que as pessoas desenvolvessem uma moda feita através do material reciclável. Você fica bobo de ver, tanto na exposição de Belo Horizonte, que nós temos todo ano, como em São Paulo, no Expo Catador, o desfile de modas feito pelas meninas, a partir de... com vestimentos, com adereços, feitos a partir do material reciclável. Ponto de vista, que as pessoas geralmente não lembram, mas que tem uma importância muito grande também, né? Até de motivação dessas pessoas, né? Bom, Fernanda, agora, no seu ponto de vista, quais que são os maiores entraves, né? Para que esse trabalho de reciclagem evolua ainda mais no Brasil? João, eu vou citar um tema que eu sei que a maioria da população brasileira não gosta de falar, mas, como a maioria da população brasileira somos nós, nós vamos falar. Racismo. Quando eu perguntei, numa roda de conversa, a um grupo de catadoras jovens, lá no IPEA, sobre qual era a maior dificuldade que elas encontravam com relação à catação, ou seja, o ato de catar material reciclável, o ato de fazer a triagem. E elas responderam, para mim, o pior é quando eu passo, as pessoas dizem que eu estou fedendo, que as pessoas me tratam mal no ônibus, que o motorista do ônibus fecha a porta porque não quer que eu suba porque eu estou fedendo, que as pessoas olham para mim de cima e quando eu estou fazendo a catação, dizem que você devia tomar um banho. O que acontece? É o racismo. Quem é a população dos catadores? Quando a gente começa o programa com os dados do Situação Social de Catadores de Materiais Recicláveis, que foi um trabalho nosso, onde a gente pegou todos os dados do Censo de 2010 e analisou, a gente descobre que o catador de material reciclável e a catadora hoje no Brasil são, para o Brasil, 66% de negros e negras. Na região norte, bate a 83% quase. Na região nordeste, nós estamos falando de 70%. Então, é a população negra no Brasil que sempre esteve nesse lugar resistindo ao racismo, ao preconceito, à discriminação, tentando sobreviver ainda a esse genocídio da população negra, que já dura mais de 500 anos, que a gente está tentando todos os dias nos colocar, mostrar o nosso lugar e que é difícil, mas a gente não desiste. É esse grupo que está lutando. É esse grupo que está encontrando esse impedimento. E sem a política social isso não vai acontecer. Porque essa política social vai ter que vir, mas atrelada a ela tem que vir uma política que dê infraestrutura. Eu acho interessante levantar o BNDES, eu fiz um artigo para a revista Desafios do Desenvolvimento do IPEA, onde eu falei, o que a gente precisa hoje para avançar nessa política é financiamento. Em dois modelos. Um financiamento do BNDES direcionado a cooperativas e associações, em que, obviamente, a gente vai ter que fechar, não sei nem se é fechar o olho, mas entender a lógica desse financiamento sem a garantia do retorno, entendendo que isso vai ser algo que é para o investimento mesmo. E, por outro lado, o investimento na indústria da reciclagem, no sentido real. Olha, a lacuna, onde no Brasil é preciso ter indústria que tenha condição de técnica, de tecnologia? A gente investiu muito no país nos últimos anos em engenheiros. São esses engenheiros. O pessoal está falando hoje, ah, o desemprego está alto. Cadê essa população de engenheiros muito bem formados? Porque pode me dizer o que quiser, mas brasileiro e brasileira são bem formados e são inteligentes para isso. para a gente ocupar esse espaço. Então, a gente precisa avançar com esse financiamento do BNDES, fortalecer a cooperativa, fortalecer a indústria da reciclagem e, portanto, fortalecer o quê? O desenvolvimento, o aumento do tão sonhado crescimento. Exato. Perfeito. Marinho Gilberto, dá para a gente dizer que o apoio a políticas como essa, de resíduos sólidos, ela ajuda também a reduzir a desigualdade no país? Ah, sem dúvida. João, eu quero corrigir uma injustiça. Eu citei o BNDES, mas não citei a Fundação Banco do Brasil. Ah, sim. Porque, na verdade, a Fundação é quem viabiliza, na prática, na ponta, a relação direta com as cooperativas. Ótimo. Então, eu preciso... Fazer o registro. João, não há dúvida nenhuma. Todas as políticas sociais, a rigor, tiveram um rebatimento extraordinário na questão econômica. Nós passamos a crise de 2008, 2009, muito porque aquecemos o mercado. E aquecemos o mercado, em parte, por um modelo de desenvolvimento, de economia, mas muito porque nós investimos nas políticas sociais, sobretudo nas regiões mais deprimidas do país. Isso deu um equilíbrio extraordinário. Cada pessoa dessa, cada catador desse, tido e havido até então como uma pessoa desprezada, considerada um sub-humano, uma sub-raça, que assume o seu papel, além do resgate da dignidade da humanidade, ele passa a ser um agente econômico e, agregado aos demais companheiros, passa a ser uma força econômica real, passa a ser um consumidor, além de um produtor de riqueza, sem falar no benefício ambiental. Então, como sempre, é o melhor caminho. Eu acho que o Brasil precisa refletir muito sobre isso. Nós não podemos destruir, de maneira alguma, espero que a gente resista a qualquer tentativa de achar que investimento no social é custo. Não é verdade, é investimento. Se você financia um caminhão a fundo perdido para uma cooperativa dessa, você está fazendo um investimento tão importante quanto o financiamento para uma grande empresa. empresa, eu diria até melhor, porque a partilha, o número de pessoas que vão se beneficiar, sem dúvida, vai ser muito maior. Vai ser maior. Bom, Fernanda, na resposta anterior, você já falou um pouco sobre o perfil social desses catadores. Queria que você aprofundasse um pouco mais essa análise. Afinal, quem são os catadores e as catadoras no Brasil? Tem um dado que me assustou muito quando a gente olhou os números do censo demográfico de 2010, que foi a relação de educação. Ou seja, hoje no Brasil, de acordo com o censo, nós temos 9,4% de analfabetos. Você sabe quanto foi para catador e catadora? Mais que o dobro, 20,5%. Esse grupo de catador e catadora que vem de regiões pobres, que estava em situação social mais fragilizada, de negros e negras que sobrevivem todos os dias e o dia todo ao racismo, estão resistindo e mudando a economia do país para a gente sobreviver com esse nível de educação. Agora, imagine se esse grupo tivesse investimento educacional. Onde é que a gente não estaria na indústria da reciclagem? Porque é o catador e a catadora que está nos ensinando. Sem a educação formal, ou seja, ainda em situação de altos índices de analfabetismo, eles nos ensinam a manter o meio ambiente, a reutilizar, a reciclar, a recuperar. E mais, eles nos ensinam como pode ocupar esse lugar com o trabalho e receber uma renda. Um dos dados que é interessante é que a renda média dos catadores e catadoras da época estava próxima do salário mínimo. Óbvio que em algumas regiões eu tenho um catador que tem uma renda maior e outras catadoras com a renda bem mais ínfima. Isso por volta de 2000 e... Por volta de 2010, a renda era em torno de 571 reais. Essa renda média, né? Mas aí o que a gente vê? É que realmente a indústria da reciclagem, ela tem uma capacidade de propagar, o que o Gilberto acabou de falar, a diminuição da desigualdade e a busca de maior equidade de renda. Então, até nessa parte, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ajuda a avançar. E quem está fazendo isso é o catador ou a catadora. Gilberto, na sua opinião também, quais são os desafios maiores, então, para que o Brasil possa progredir ainda mais na reciclagem, na política de resíduos sólidos e na atenção aos catadores e às catadoras? Eu acho que na questão da política de resíduos sólidos, nós temos que avançar mais em tudo aquilo que se chama de logística reversa, que é responsabilizar as empresas que produzem o material que depois vai ser descartado, que essas embalagens, esses resíduos todos, as empresas tenham a ver com isso. Elas participem do processo através de impostos, através de uma contribuição financeira para a indústria da reciclagem. E também a questão da indução aos municípios. Infelizmente, ainda é a minoria dos municípios do país que tem uma coleta seletiva que se possa chamar como tal. É verdade. E os lixões estão por aí numa tragédia imensa. Então, na opção, o governo federal precisa retomar de maneira mais forte, mais persuasiva, essa questão da meta de acabarmos com os lixões, estimular os municípios e, ao mesmo tempo, continuar a política do Cataforte, que a Fernanda também lembrou, que é a forma de permitir que as cooperativas tenham meios, tenham recursos, tenham equipamentos para executar o seu trabalho. Acho que com isso a gente conseguiria, de fato, traçar um outro panorama no país com todas as suas consequências já mencionadas aqui no programa. Muito bem. Bom, queria agradecer, então, a presença da Fernanda, também do Gilberto, aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Caso queira assistir a outras edições do Panorama ou indicar a um amigo, acesse o portal do IPEA, www.ipea.gov.br barra panorama. Envie também sugestões ou críticas pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail panorama.ipea.gov.br. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri